E aí galera, professor Paulo Dugito da União Brasil em mais uma videoaula. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar também alguns ataques da guarda, algumas raspagens, tá bom? A gente vai trabalhar raspagem de tesoura, já passando essa raspagem, só que foi no boneco que a gente fez, agora a gente vai estar fazendo em uma situação real. Pra isso eu pedi ajuda do meu amigo Jonas, vou pedir pra vocês, pedir auxílio de algum responsável em casa ou de algum parente que tá lá, um irmãozinho, um menino, tá bom? Essa raspagem é partindo da guarda fechada, tá bom? Pra isso vão precisar de um tapete, eu tenho o tatame aqui, mas você pode colocar um tapete, um edredom em casa pra tá realizando a posição. Vou botar na guarda fechada, tá? Uma mão minha vai na lapela, ao contrário dele lá, ó. Se eu não tiver com essa lapela, se eu tivesse em um kimono, eu vou trazer ele pra mim e vou segurar atrás da nuca dele, a minha mão de conchinha, tá? Quebrando a postura dele. Vou matar um braço dele, tá bom? Matei o braço dele, se eu tiver de pano, eu vou logo no pano, senão eu posso fazer a pegada no punho dele aqui. Vou botar meus dois pés no chão, vou fugir o meu quadril, entrando no meu joelho. Bem no peito dele, pra ele não vir me amassando também. Esse meu pé colado no chão, eu vou fazer o movimento de tesoura, tá? Trazendo ele pra cima de mim, eu vou chutar. Fiz o movimento, eu caio montado, tá bom? Já caindo montado, vamos trabalhar a posição das aulas passadas. Arme loja. Enrola o braço dele, solta o peso no braço do outro lado pra manter ele preso no chão. Trago meu joelho bem pra cima da orelha dele, ponho o pé no chão e viro pro arme loja. Pone o garcinho pra cima, dois pés no chão, jogo o quadril, puxo o braço pra baixo, jogo o meu quadril pra cima pra fazer a força contrata. Então, tô na guarda fechada, trouxe ele pra cima de mim. Se eu tiver de pano, seguro na lapela dele, tá? Essa lapela cruzada e faço a pegada aqui no pano na manga. Se eu tiver sem, eu vou com a mão atrás do pescoço dele, mato o braço, vou abrir a guarda botando o pé no chão. Vou fugir no meu quadril, como a gente viu a fuga de quadril, tá vendo como é importante a gente trabalhar esse princípio aqui da fuga de quadril. Coloquei minha mão na nuca dele, trago ele pra cima de mim, passo o tesouro. Acompanhe caiu montado, caiu montado, enrola um braço, se eu trazer esse joelho pra cima aqui, na orelha dele, vai ficar muito mais fácil pra eu passar a perna. Põe o pé no chão, passo a outra perna por cima da cabeça, finalizando o armlock. Vamos fazer mais uma vez. Pronto. Matei o braço dele, você quer ver a costura com as pernas. Segurei na lapela, põe o pé no chão, afasto. Trago ele pra cima de mim, passo o tesouro. Mato o braço, enrolei, passo a perna por cima da cabeça e caio com o armlock. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Arraspagem de tesouro, caindo na montada e fazendo armlock. Beleza? Muito obrigado a todos que assistiram. Já vou agradecer os alunos que estão deixando o retorno pra gente. Muito obrigado. Brigitte, osso.